Presidente, obrigado Diego. Um minutinho para deixar registrado nos anais da casa uma iniciativa absolutamente importante na busca da democratização do Brasil, da superação da crise, liderada pela Frente Povo Sem Medo, que é o movimento Vamos Mudar o Brasil, que vai promover debates em muitas capitais, abertos a todos, se possível em praça pública, com os eixos democratização dos territórios e do meio ambiente, democratização econômica, democratização política, que tem a ver com essa pseudo-reforma trabalhada aqui, democratização das identidades negro, feminista e LGBT e democratização da cultura e da comunicação. Nós queremos que esse movimento se espalhe para o bem do Brasil.